Olá, você que acompanha o portal Giba Notícias, a partir de agora estamos ao vivo para todo o nosso planeta e hoje nós temos uma convidada especial, né? A irmã Ana, como é conhecido na cidade de Itapejara, ela é da Pastoral do Menor, que comanda tudo lá e nós vamos conhecer um pouquinho desse trabalho sensacional que acontecem na cidade de Itapejara. Boa noite, Ana, irmã Ana, fique à vontade aqui nos estúdio do portal Giba Notícias e obrigado por atender aí o nosso convite. Obrigado, Giba, obrigado você que está nos assistindo pelas redes sociais e é uma alegria, é um prazer estar aqui na minha terra natal e bater esse papo, né? Conhecer um pouquinho o trabalho da Pastoral do Menor e também um pouquinho da da minha vida religiosa. Que bacana, então numa pequena biografia, quem é a Ana? né? A irmã Ana, que hoje é conhecida dentro de Itapejara. Eu nasci aqui em Tuneiras mesmo, graças a Deus, é, nasci ali num distrito chamado São Francisco, perto do Canaã, quem é aqui de Tuneiras deve conhecer e e aos 17 pra 18 anos que eu ingressei na vida consagrada. Então os meus pais, a bem conhecida aqui também, seu Abel, a dona Ana, sou irmã do custódio, né? Tem mais dois, mais três irmãos fora o custódio, somos em cinco irmãos. Que bacana, tem filhos? Quem? Você? Freira não tem filho. Não tem? Não. Ah, então ó, já faz opção, né? Nós fazemos a opção da vida consagrada e fazemos os votos também de pobreza, castidade, obediência, né? Então é uma vida totalmente entregue pra Deus, né? E hoje que eu tô sabendo que você é freira. Pois é, então, eu sou freira. Eu sabia que você sempre se envolvia lá no trabalho social da igreja, né? Isso sempre a gente é notório isso dentro da cidade de Itapejara, mas de verdade hoje, cê pode ver, ó, não, eu tenho certeza que o povo de Itapejara já conhecia você, né? Mas algumas pessoas, principalmente os nossos telespectadores, tão hoje conhecendo essa parte religiosa sua, né? Que na na pequena biografia, você falou, e vai conhecer um pouquinho a minha parte religiosa. Que bacana, né? Faz 27 anos. Essa entrega total pras coisas de Deus. 27 anos. 27 anos de consagração total a Deus. E não tem preço, né? Não tem. Nossa, eu penso assim e sempre falo que foi a a vocação escolhida por Deus, né? E foi por Deus mesmo, porque o que eu vivi, o que eu era, eu sempre falo, Deus fez a transformação total na minha vida e essa vida dedicada com amor, doação. E como que foi isso? Espera um pouquinho, eu vou me abster de tudo isso e vou ser freira. Como é que teve alguém na família que que te a inspirou? Como é que foi essa história aí? Começou quando eu estava encerrando o magistério e foi uma coisa muito interessante. Do nada o professor, ele tá vivo ainda, que agora eu esqueci o nome dele. E ele falou assim, pra final de atividade, vocês vão fazer um trabalho. E ele deu três opções de trabalho. E uma desse trabalho era pra gente conhecer um pouco a história da igreja. História mesmo, né? Não só a questão religiosa, mas como surgiu a igreja. E o meu grupo, nós escolhemos a igreja católica. E naquele momento, nós fomos lá na igreja de noite, imagina se alguém ia nos atender à noite, né? Mas por incrível que pareça, uma pessoa nos atendeu, que foi a Elza, na renovação carismática, ela falou, volta amanhã. E nós fomos o grupinho lá e ela deu vários livros pra gente, pra nós estudarmos, né? Pesquisar. E ela falou assim, vocês não querem participar de um grupo? De imediato, como ela tava recebendo um favor, falei, vamos, né? E as outras colegas não foram e eu fui no sábado e começou aí o meu processo de integração dentro da igreja, dentro da renovação carismática, que hoje eu sou muito grata por esse movimento, né? Admiro muito. E a minha conversão pessoal começou aí, essa intimidade com Deus. E foi se inserindo na comunidade, grupo de jovens. E você tinha quantos anos? Tinha dezesseis anos. Dezesseis anos. Então, a partir desse, dessa busca de vocês em fora de horário na igreja, né? Quem vai atender nós lá? E acabou atendendo, e houve, então, esse despertar. Foi naquela noite? Foi, depois da participação dentro desse, dos grupos de renovação carismática, grupo de jovem, depois eu aceitei o convite de ser catequista, depois com o padre Osmar começamos uma escolinha bíblica e foi aí aumentando o interesse de conhecer, de aprofundar e eu sempre tive o desejo, assim, de de sair em missão, pra algum lugar, não sabia pra onde. E um belo dia, o padre Osmar falou assim, ô Ana, como ele foi inserida, vai vir umas freiras pra cá, você não pode acompanhar nas visitas? E fui. E nessa ida de de Paraty, elas me convidaram, ô Ana, você não tem vontade de conhecer o convento? Eu nem passava pela cabeça, nem sabia o que era ser freira, muito mais convento, né? E eu aceitei o convite e fui tudo empolgado, cheguei em casa, tinha dezesseis anos, falei pra minha mãe que gostaria de ser freira, assim, do nada, ela não deixou. É? Não deixou, na época não, você é muito nova e minha família toda foi contra, aí eu fiquei dois anos, esperei, porque ela deu uma acalmada, aí com dezessete pra dezoito anos que ele veio com toda força novamente, aí eu tava namorando nessa época e tava firme no namoro e depois disso daí eu decidi, não, eu vou, quero uma força maior do que do que eu mesma, né? E eu peguei e fui. Que bacana e e e como foi difícil pra você deixar o namoro, hein filha? Foi e quando eu entrei a minha mãe, não sei se ela tá me assistindo aí a dona Ana. Ô dona Ana. Ela chorou, nossa, mas chorou, chorou, chorou. É. E a minha irmã me ligava assim, Ana, volta que a mãe tá morrendo, a mãe não tá comendo e eu falei, Maria, eu não vou voltar, que eu tô bem e não voltei e tô aqui, tá vinte e sete anos, né? Vinte e sete, hoje tá todo mundo aceitando, falou, olha, graças a Deus. Nossa, a minha mãe, ela é o orgulho, ela tá, né? Não que os outros filhos não sejam, né? Salvou a família, né? Salvou. E eu mandar um grande abraço ao custódio, né? Meu amigo particular, eh ex-secretário de saúde aqui de Tuneiras do Oeste, hoje está lá na Cicinope, um grande abraço, tá bom custódio? A você, toda a sua família, né? É muito bom ter você aí, toda a família, conhecer mais um pouquinho da sua família, né? A a a Ana aqui que faz um excelente trabalho na cidade de Itapejara, já a gente vai tá conhecendo um pouquinho mais. Vamos lá, gente, um grande abraço a Fernanda, gente, vai compartilhando, tá? Pra que você, eu, juntos conhecemos um pouquinho desse trabalho excelente da irmã Ana, da pastoral do menor ali da cidade de Itapejara. A Fernanda Cano tá assistindo a gente, também aqui a Márcia, né? Um grande abraço, também é o Rogério, grande abraço, meu amigo particular, vice-prefeito Rogério Franciscini, o Rogério é um cara, assim, que fala assim, Giba, coloca todo o pessoal, né? De Itapejara pra ir na sala VIP, pra todo mundo conhecer o trabalho que é feito dentro da cidade de Itapejara, então, é um cara que, ele que vai fazendo as pautas, né? E isso é muito bacana, grande abraço, tá bom, Rogério? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Também aqui a Gessira, um grande abraço, tá bom? Jacira, né? Um grande abraço, Elisângela também, Miranda, acompanhando a gente, Lindomar, um abraço, também um grande abraço aqui, Lô, isso, um grande abraço a todo pessoal que vai chegando, fala pra mim qual é a cidade, o estado ou o país que você está me assistindo, pra que eu possa mandar um abraço especial a vocês. Gente, nós estamos aqui com a irmã Ana, né? Como é conhecido na cidade de Itapejara, ela que é a coordenadora da pastoral do menor da cidade e vem, eh, fazendo um ótimo trabalho, quero aqui agradecer também que sempre a gente tem um aval de entrevistar vocês, Ana, do prefeito, né? Rodrigo Pezão, pensa, nossa, pensa num 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 parceiro mesmo, é o prefeito Rodrigo Pezão, grande abraço, tá bom, prefeito Rodrigo Pezão? Eu fico muito grato de você sempre tá liberando o pessoal pra estar aqui junto com a gente, beleza? Nós só vamos por um recado, já eu volto, aguenta aí, beleza? Aguenta aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Eliane, coordenadora da instituição Nossa Senhora Pastora e eu sou a Fátima e ajudo na coordenação da Feira das Flores aqui da Pastoral do Menor. Então, estamos aqui pra convidar vocês pra participar da nona Feira das Flores e vamos estar aqui esperando vocês e vai acontecer do dia 11 a 13, agora de maio, estamos aqui com muitas plantas, variedades, plantas frutíferas, plantas medicinais e ornamentais. Nós temos também a praça de alimentação, vamos ter porções de peixe, de porco, de mandioca. Vem pra cá, vai ter também refrigerante, temos pãozinho, sorvete, vocês vão gostar. Vem nos visitar. Estamos esperando vocês. Beleza, já liberando o vídeo, um grande abraço ao pessoal aí que deu o recado, você entendeu, né? O que vai acontecer aí nessa grande festa, irmã Ana? Isso mesmo, nós teremos a Feira das Flores, que é a nona edição já que nós estamos fazendo da na instituição e inicia nessa quinta-feira, dia onze, a partir das oito da manhã, teremos aí a benção do do padre Antônio e em seguida já começamos as vendas, Giba, e iremos até as vinte e duas horas e esse ano temos praça de alimentação com vários quitutes. Ó, que bacana. Você tá convidado pra participar lá. Nós vamos lá fazendo a cobertura, a Fátima tá cobrando a cobertura aí da gente. Eh, irmã Ana, qual é o papel, né, da Pastoral do Menor? Pra pessoa entender. Muitas vezes fala, ah, Pastoral do Menor que existe aí, né, dentro do do segmento católico, mas as pessoas entender o o papel fundamental aí desse trabalho de vocês. Ô, Giba, só abrindo aqui uma brecha, você acredita que em Tapejara tem pessoas ainda que não conhece a instituição, nem sabe que existe a Pastoral do Menor, nós já estamos eh completamos este ano vinte e cinco anos de e de instituição e muitas pessoas não conhecem o trabalho. Então, quero agradecer que essa oportunidade que você está nos dando até pra apresentar. Nós iniciamos eh desde mil novecentos e noventa e oito a instituição que começou com um grupinho de crianças ali que ficava brincando em volta da praça e o padre Antônio que ele incomodava ele, aquelas crianças ali sem fazer nada e ele pediu pra Irmã Dirce desenvolver um trabalho com essas crianças e começou na parte superior ali da da matriz com aulas de datilografia e esse grupo foi aumentando de criança, o espaço foi ficando pequeno, era mais ou menos esse espaço que você tem aqui da sua sala VIP e com isso eh sentiu-se a necessidade de criar um outro espaço, né? E a paróquia comprou uma casa de madeira pra desenvolver esse trabalho com essas crianças. Então, de cinco crianças foi aumentando pra dez, pra vinte, o espaço também foi ficando pequeno e além da datilografia começou as aulas de pintura, aulas de inglês e aquele espaço foi ficando pequeno, mais famílias procurando, até que na época a irmã Olinda assumiu e tinha um prédio da escola rural que é do governo estadual e ele cedeu esse espaço então pra instituição e nós ficamos ali até dois mil e dezoito já com várias oficinas e em dois mil dezoito mais ou menos nós mudamos pro prédio atual, né? Então foi com promoções, com doações, com venda do com ajuda de do exterior também nós temos eh cartas antoniana, temos os bispos da Itália que que foi fornecendo ali os recursos e várias promoções pra construir o prédio que estamos hoje. É e eu vi um um trabalho excelente, o empenho eh do prefeito Rodrigo Pezão com demais deputados, até carros, né? Foram entregue lá pra vocês e isso é bacana, né? Ver todo mundo participando aí pra que isso venha a crescer cada dia mais. Isso, nós temos a parceria ali da da prefeitura municipal, agradeço que o Rodrigo Pezão, as secretarias de assistência que nós fazemos essa parceria e temos a subvenção que nos auxilia muito, né? E além disso temos as doações de pessoas físicas e todo ano nós fazemos essa feira das flores com o objetivo também de arrecadar fundos pra manutenção da instituição. E como que foi pra você receber esse convite de estar à frente da pastoral do menor? Esse é um desafio, né? Foi um desafio, né? Tava até comentando com a Sandra aqui, ela disse que talvez que eu ia aguentar dois anos, né? Já tô com oito anos à frente da da instituição e começou assim, foi em dois mil e dezesseis que eu assumi, a irmã Olinda estava à frente e a pedido dela queria fazer esse trabalho missionário e numa missão fora aqui do do Paraná, que tá em Rondônia, agora ela tá na Amazônia e ela solicitou e queria sair e quem que vai assumir, né? Estava eu entre eu e outra irmã e um dia assim fui dormir pensando aqui lá foi, falei não podemos deixar esse trabalho parar. E eu assumi assim com cara e coragem e acreditando muito na força de Deus e eu tenho hoje uma equipe maravilhosa. A instituição sem a irmã Ana ela sobrevive, eu posso dizer assim com toda certeza, porque a equipe que eu tenho que que auxilia é sensacional. Então quero até agradecer aqui todos que estão assistindo, não vou citar nomes que possa esquecer de alguns, mas a equipe toda, a família pastoral, a diretoria, nós temos uma diretoria que auxilia muito, né? E graças a ela que o trabalho continua. Hoje estamos atendendo 125 crianças da idade de 6 a 14 anos e temos também junto com esse trabalho é o projeto jovem aprendiz com 54 adolescentes e nós fazemos um acompanhamento conformando cidadão ano em seguida já o jovem aprendiz e nós encaixamos esses adolescentes nas empresas da cidade. Que bacana, isso tudo com uma parceria com assistência social lá da cidade. Isso, assistência, a prefeitura, os doadores mensais, a sociedade civil ela abraça, né? Isso é bacana, né? E uma das coisas que eu fico muito feliz de ouvir, né? Porque eu sempre tenho falado que a grandeza do ser humano, né? Aquele conhecimento que você guarda pra si, mas aquilo que você deixa o seu legado e e algo que você falou com toda a humildade, é a instituição é consegue viver sem a Ana. Por quê? Porque você tá deixando esse legado, né? Se um dia você falar, olha gente, a partir de hoje eu tô, vou me 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 abster disso, eu tenho certeza que você deixou o seu grande legado e muitas pessoas você preparou pra continuar esse trabalho excelente que você vem fazendo. Ah, com certeza. E esse atendimento com crianças e adolescentes, que é um é um trabalho assim diferenciado que nós fazemos na instituição e nós trabalhamos com oficinas, temos os educadores sociais, inclusive quando você for lá, vamos fazer essa visita interna ali pra você conhecer o trabalho que é desenvolvido. É, eu vou conhecer porque eu quero saber nessas oficinas, né? O quantas oficinas tem, o que se é coloca pra essas crianças aprenderem, né? Tem o que? Crochê? Isso, nós temos é sempre contraturno, então se a criança estuda de manhã, ela vai à tarde, se ela estuda à tarde, ela vai de manhã. Então nós temos a oficina de informática. Informática. Temos uma sala toda, com todos os computadores novos, isso foi um projeto que nós fizemos pra Receita Federal, que são essas multas de trânsito, multas assim, então os projetos que a gente envia e nós compramos toda essa parte informática. Nós temos também a questão dos móveis, que foi um projeto que nós enviamos pra fora do país, que nós conseguimos também os móveis da sala de computação, da secretaria, então onde tem projeto nós enviamos, né? Depois nós temos a oficina de violão, com o professor Leandro, né? A educadora da informática, a Lívia, que começou esses dias conosco. Nós temos a aula de informática com ela, temos também a aula de violão, com o professor Leandro, temos a lútica, com a professora Silvana, temos o artesanato e pintura, com a professora Zenilda, temos a capoeira, com o professor Jaime, temos também o esporte, hoje com o Eduardo, que antes era o William, temos o professor de dança, que é o William, é bispo de Cianorte, e também temos dentro dessas oficinas, a agroecologia, que a criança mexe ali com a horta, aprende a plantar, temos oficinas também de medicinal, enfim, são mais de nove oficinas que nós temos, e fora o projeto Jovem Aprendiz, que tem aula na sexta e no sábado na instituição. Tudo isso gratuito? Tudo isso gratuito, não é cobrado nada, nada, nada. Tá, como que faz para a pessoa participar disso? Pode completar aí o que você estava falando. Tudo isso, como você falou, tudo de forma gratuita e generosa. Inclusive no dia da inauguração, eu lembro hoje, como eu estava mostrando toda a instituição para a criançada, e elas ficaram admiradas com aquela estrutura, porque nós saímos de uma estrutura precária para ir numa estrutura como nós estamos hoje, e as crianças falaram assim, tudo isso é para nós, e eu respondi, tudo isso é para vocês, com muito amor, com muito carinho. Irmã, eu tenho falado assim no meu programa, eu tenho uma filosofia de vida, e pratico isso, que se não for para ajudar o próximo, não tem sentido viver nessa terra, não há sentido. E eu falo assim, que se conserta carro, se investe em construção de casa, mas o melhor investimento nosso é no ser humano, é no próximo. Eu acho que não tem preço que paga isso. E eu sempre priorizo assim, eu sou formada em serviço social, sou assistente social também, além de freira, sou assistente social. E eu acho que todo o trabalho humano que nós fazemos de prevenção, pensando lá na frente, vamos prevenir aqui agora, para não acontecer lá na frente. E eu penso que toda prefeitura, todo governo federal, municipal, estadual, ele precisa trabalhar a prevenção, porque não tem sentido. Depois que está no mundo do crime, na desordem, aí não adianta mais, né? Com certeza. Eu sempre tenho falado que a prevenção é o melhor remédio em tudo, né? Então, quando você, o jovem vai para a escola, depois da escola, ele tem uma oficina para aprender ali informática, outras atividades, ocupa a mente, ocupa a cabeça e está aprendendo uma profissão. Então, isso que, na minha época, eu tinha a guarda mirim, não sei se você já ouviu falar da guarda mirim, mas foi fundamental, porque tinha várias oficinas. Eu aprendi sobre o que é a parte de eletricista, aprendi datilografia. Então, tudo isso é um aprendizado. Hoje, eu aplico aquilo que aprendi lá na minha infância. Então, é muito bom. Parabéns mesmo. Tem muitas pessoas, assim como eu, de verdade, eu estou falando isso com toda a humildade, não sabia essa dimensão do trabalho da Pastoral do Menor na cidade de Itapejara. E nós temos um trabalho também, Giba, com as famílias, uma vez por mês, a gente reúne essas famílias e temos uma equipe bacana aí de psicólogo, assistente social, coordenadora, nós temos também a parte administrativa com a Carla Faxina, que está nos assistindo. Um abraço, Carla. Enfim, é uma equipe bem grande e que se doa realmente. E eu falo ali que para trabalhar na Pastoral do Menor não é por dinheiro, não. Tem que ser por amor. Com certeza. Para cuidar de vidas, tem que ser por amor. Uma das questões também, Ana, é a parte, as pessoas chegam ali, tem a parte estrutural dessas oficinas, tudo, mas eles recebem também alimentação, como é que é? Nós temos o café da manhã, as crianças já chegam, já tomam o café da manhã, aí nós temos o estica velho, faz um exercício, aí cada criança, conforme a sua idade, vai para as oficinas. E às 10h45 tem o almoço e depois eles já vão para casa já alimentado para ir para a escola e vem a outra turma da tarde e tem o café da tarde. Então, tudo isso tem custo. E eu falo assim, quem passa pela Pastoral do Menor, que nós temos o nome de Associação Nossa Senhora Pastora, se alguém quiser ver milagres palpável, é ali na instituição. Que bacana. Do nada, assim, você não tem a carne, não tem o arroz, aparece, alguém oferece, alguém doa. Que bacana. E as pessoas que estão nos assistindo, falam assim, agora que eu estou inteirando um pouquinho sobre o trabalho da Pastoral do Menor, se quiser fazer a doação, tem algum telefone para entrar em contato, aonde que é a Pastoral da Criança ali na cidade de Itapejara? Isso, a Pastoral do Menor fica situada ali perto do recinto do Rodeio, na Rua Brasília. E a pessoa que quiser doar, pode entrar em contato conosco, vou deixar aqui o meu telefone, que é 999-908517, entrar em contato, nós temos o carnezinho, a pessoa pode fazer um pix também, e toda doação é bem-vinda. Eu sempre falo ali, com 10 reais a gente faz o milagre acontecer. Às vezes a pessoa, uma instituição, ou às vezes até outros meios tem bilhões e milhões e acho que não faz o que nós conseguimos fazer ali com pouco dinheiro, e o milagre acontece, né? É, e é quando faz com amor, né, Ana? As coisas são diferentes. Vamos lá, deixa eu mandar um grande abraço a Valdineia acompanhando a gente, Érica, um grande abraço, Sérgio Lopes, né? Boa noite, Giba, né? Aqui de Itapejara, um abraço. Silvana também, né? Santos, obrigado. Eloísa, boa noite. Uau, irmã Ana, tá mandando dois corações aqui. A Karine também nos acompanhando. Olha, por falar, a Karine é, ela é coordenadora do nosso projeto Jovem Aprendiz. Ela falou a melhor patroa, melhor patroa. É, a Karine, é, um abraço, Karine. Nossa, eu tenho um orgulho, assim, e uma confiança muito grande no trabalho que ela desenvolve com os adolescentes, né? Olha, ela tá falando que é a melhor patroa, eu acho que ela quer aumento, eu acho. É, vai. Ai, ai, ai. Ai, 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 vamos lá, Dirce, né? Moraes, um grande abraço, né? A Dirce aí, grego, um grande abraço, tá bom, Dirce? Cê sabe que cê mora no meu coração, a toda a família. E a nossa vizinha lá da Pastoral. Né? É, ela tá falando aqui, né? A Pastoral faz aí um trabalho excelente com as nossas crianças, jovens, adolescentes. Parabéns, irmã Ana, todos, toda a equipe aí da diretoria. Um abraço, tá bom, Dirce? Ô, Dirce, cê tá convidada pra vir aqui no programa, né? Porque cê não é mais secretária aí que pode vir. Também aqui, Renata, Juan, um grande abraço. Obrigado aqui, boa noite, irmã. E Giba Marabá acompanhando vocês, grande abraço, tá bom, Renata? Também Lívia nos acompanhando, orgulho de fazer parte dessa instituição. A Lívia também acompanhando, né? Nossa educadora de informática, Lívia. Um abraço aí pra Marcelo e as crianças. Lúcia Souza também. Adriana, Alexandre, um grande abraço. Irmã Ana, como te admiro. Ó, o carinho o pessoal tem por você, né? João também, Canivé, um grande abraço. Também aqui, Daiane José, um abraço. Excelente trabalho aí da Pastoral com as nossas crianças. É, Eliana, um grande abraço, tá dizendo aqui, ó, parabéns. Lindo projeto aí, meu filho faz parte. Hoje, né, o projeto Jovem Aprendiz. Obrigado a todos aí. Olha, a mãe agradecendo, né? Isso é bacana, né? Um grande abraço aí, tá bom? Ela tá falando que é a irmã Ana, maravilhosa. A Fátima, né? A Fátima despeza comentário. A Fátima, rapaz do céu, pensa numa mulher que quer projetar o centro de qualquer jeito. Giba, você tem que fazer cobertura disso. Giba, tem que levar a irmã Ana na salaví. Ela é uma pessoa muito querida. Nossa, muito bem. E eu falo assim que ela não fica velha, eu não sei o que acontece. Olha, a Pastoral aí tem um trabalho extraordinário, né? De informação envolvendo aí crianças, adolescentes em Itabejara. É muito e muito bem conduzida aí pela irmã Ana, né? E faz uma diferença positiva, enorme, né? No contexto aí social, familiar e pessoal na vida desses alunos do nosso município. Grande abraço, tá bom? Fátima, Lúcia também, boa noite, irmã Ana. A Cleide também nos acompanhando, né? Saudade, Ana, a Cleide, a Cleide deve estar pra algum lugar que tá com saudade de ti, né? Carina, um abraço a todo o pessoal. Gente, já já nós vamos ler mais recado de vocês aí. Fala pra mim qual é a cidade, o estado ou o país que você está me assistindo. Gente, nós estamos conversando com a irmã Ana, né? Ela é da Pastoral do Menor, na cidade de Itabejara. Vem fazendo um excelente trabalho mesmo, beleza? Eu só vou pra um recado, já eu volto. Aguenta aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Eliane, coordenadora da instituição Nossa Senhora Pastora. E eu sou a Fátima, que ajudo na coordenação da Feira das Flores aqui da Pastoral do Menor. Então, estamos aqui pra convidar vocês pra participar da nona Feira das Flores. E vamos estar aqui esperando vocês. E vai acontecer do dia 11 a 13, agora de maio. Estamos aqui com muitas plantas, variedades, plantas frutíferas, plantas medicinais e ornamentais. Nós temos também a praça de alimentação. Vamos ter porções de peixe, de porco, de mandioca. Vem pra cá, vai ter também refrigerante. Temos pãozinhos, sorvete. Vocês vão gostar. Vem nos visitar. Estamos esperando vocês. Beleza, que bacana. Parabéns, tá bom? É a Fátima e quem mais ali que tá fazendo o convite? Ali é a Eliane, nossa coordenadora pedagógica, né? Ela que cuida dessa parte pedagógica das oficinas, do serviço de convivência das crianças de 6 a 14 anos. E a Karine, que é dos adolescentes a partir dos 14 até os 17 anos. Ô, irmã Ana, libera aí eu pra passar um dia lá. Vou tomar café. Mas eu vou mais pro café, mais pro almoço. Ai, nós temos a padaria nossa lá. Os pães nossos são feitos lá. Pão quentinho. Hoje saiu pão quentinho. Nossa, então vê o dia que vai ser feito isso que eu vou ficar um dia aí. Ô, Fátima, nós vamos ficar um dia ali na Pastoral do Menor, acompanhando os trabalhos, as oficinas e trazer um documentário bacana aí sobre esse trabalho excelente que acontece na cidade de Itapejara. Com a irmã Ana, né? E toda a sua equipe. Hoje, quantas pessoas trabalham junto contigo ali? Ao total, 20 pessoas. Nós temos também o Bazar da Pastoral do Menor, que são as pessoas que doam as roupas. Às vezes, não tá servindo mais, né? E elas mandam lá pro bazar e a gente vende com um precinho bem em conta, que é um dos meios que nós pagamos ainda os dois profissionais na instituição e alimentação. É isso que eu ia perguntar. Esses profissionais que trabalham lá, os que não é voluntário, por onde que sai a renda deles? Então, nós temos, como eu falei pra você, a subvenção da prefeitura. Ah, tem. Nós temos também as doações mensais e o Nota Paraná, aquele cupomzinho que você compra. Ah, sim. Aí a pessoa pergunta, você quer que coloque a CPF? Se você falar que não quer que coloque, pra nós é melhor ainda, porque nós temos aí no comércio todo as nossas urnas, que as pessoas depositam os cupons. e tem uma pessoa responsável de recolher todos os cupons da cidade e nós lançamos na instituição. Então, é uma das coisas que nos salva, é o Nota Paraná. Então, se você tem cupom, principalmente o pessoal de Itapejara, não leva pra casa, deixa lá nas urninhas do comércio que nós recolhemos esse cupom que se transforma em dinheiro. Que bacana. Então, só reforçando, você que vai no supermercado fazer as suas compras, no comércio, comprar um eletrodoméstico. Quando chegar lá e falar assim, olha, eu quero ajudar a pastoral do menor. Como? Eu quero que você faça a nota, mas não coloque o meu CPF, que eu quero doar essa nota pra pastoral, né? E é isso, depois você se preenche lá e vem a arrecadação pra vocês. Bem, é lançado todos os cupons e por mês, às vezes, tem sorteios, né? Que a gente entra no sorteio, aí, às vezes, e o ano passado, se eu não me engano, isso foi o ano passado, nós fomos sorteados com 20 mil reais no Nota Paraná. Que bacana. Salvou a pátria, né, Carla? Ô, Carla, o milagre chega agora. Uma das coisas que eu tava falando assim, quer ver milagre? Vai lá na pastoral do menor, né? Uma das coisas que logo no começo você falou, mas pra que as pessoas possam gravar, como que nasceu essa pastoral? Qual que foi o padre que deu o pontapé? O padre Antônio, que ele tá lá hoje ainda, né? O padre Antônio. Ele já foi, já voltou o padre Antônio. O padre Antônio, pensa num homem que, sabe, tem um carinho, um cuidado pelas pessoas, mas também por plantas, né? Ele gosta de plantar. Gosta, né? Da roça. É da roça. E um homem pra fazer bolo não tem igual. Tá? Pensa numa mão pra cozinhar. Muito bom aí. Padre Antônio, um abraço pra ti, tá bom? Um beijão no seu coração. Você sabe que o portal sempre tá de esporte. Eu sou doido pra entrevistar ele, mas é muita correria, né? Mas continua sendo essa pessoa simpática, carismática. Foi, né, padre aqui na cidade de Tuneiras do Oeste. Pra você ver, né? Ele começou lá, veio pra cá e agora retornou pra cidade. Na região, né? De Marabá. E deixa eu mandar um grande abraço também ao padre da Selfie. É, o padre Pintenho. Um abraço. Padre Pintenho. Do macarrão gorduroso. Ele falou, Gibon, agora você tem que comer o macarrão gorduroso. Do Kisuke, ele é do Kisuke. É, do Kisuke. Um grande abraço a Marisa, né? A vereadora. A Tapejara entra pra história, ter o primeiro prefeito reeleito da história. E também ter a primeira mulher presidenta, né? Agora a presidenta da Câmara Municipal da cidade de Tapejara. Um grande abraço, tá bom, Marisa? Marisa, nossa grande parceira, nossa. Eu vejo... O que precisar da Marisa na instituição. Marisa, o meu carinho, o meu abraço e gratidão mesmo. Ela também foi uma das pontes de você estar aqui hoje. Você pode ter certeza disso. Olha que beleza. Ela falou assim, Giba, olha, nós precisamos divulgar o trabalho da Ana, da Pastoral. Falei, não, pode deixar que nós vamos trazer aqui. A irmã Ana, daí ela já passou o contato e, graças a Deus, o sucesso, tá bom? Ô Marisa, obrigado aí. Mais uma vez aí a todos os vereadores, um grande abraço pra vocês. E a todos os comerciantes que ajudam a Pastoral, né? Tem muito comerciante. Tem, nossa. Tem muito a agradecer ao comércio todo ali de Tapejara. E temos também vários doadores mensais do comércio que todo mês doam lá uma sua parcela. Que seja pouquinho, mas que faz toda a diferença. Eu sempre falo pras pessoas. A quanto que doa? Qualquer doação pra nós é bem-vinda. Às vezes as pessoas vão jogar um móvel fora. Falei, não joga, doa pra nós que nós fazemos reciclagem daquele móvel, né? É, e pode até passar. Às vezes até um toco, gente, vocês não podem acreditar. Até um toco que as pessoas vão jogar fora, eu recolho. Vocês vão ver na feira nossa que é bem criativa. Bacana. Pedaço de pau vira obra de arte. Beleza. Deixa eu mandar um grande abraço à dona Rose, a mãe do prefeito Rodrigo Pezão. Dona Rose, continua sendo essa pessoa simpática, carismática. Ô, dona Rose, só deu uma entrevista só aqui no portal. Quero a senhora aqui de novo. Pensa numa mulher que tem um coração enorme. Que bom que ela tá assistindo. Um abraço, Rose. Nossa parceira também lá da assistência. A Rose, a Roberta, a Thalita, a Fran. São bem parceiras mesmo. Bem bacana. Fazemos um trabalho conjunto bacana. Qual o horário que começam as atividades aí na Pastoral do Menor? Nós iniciamos às sete e meia da manhã. Sete da manhã. E vamos até às cinco da tarde. Até às dezessete horas. Você falou da faixa etária. Essas crianças, é os pais que levam ou vocês têm condução pra ir buscar esses alunos? Como é que é? Vou ter que aproveitar aqui e fazer um... Aproveitar aqui e pegar o prefeito. Olha o que eu fui perguntar, pessoal. O prefeito e a Rose ali. Nós precisávamos de um... A cidade... Como é que a cidade cresceu, os bairros? Então nós temos crianças lá do Jardim Paraná que as coitadinhas vai a pé de bicicleta. Necessitaríamos... O pessoal me cobra. Ah, irmã. A gente precisava de um ônibus. Mas a instituição não tem condição nem de comprar e nem de manter um ônibus. Mas aí estamos em conversa com o prefeito pra adquirir um ônibus. Quem sabe no próximo ano. Até pra fazer essa... Pegar essas crianças nos bairros, né? Isso é bacana. Eu tenho certeza que o Rogério Franciscini, o Pezão, né? Todos os vereadores estão olhando com cuidado, né? Junto aí com um deputado. Pra tá conseguindo aí essa... Viabilizar esse veículo pra vocês fazer esse transporte, né? Buscar as crianças e levar. Isso é muito importante, né? Haja visto, porque eu vejo o trabalho excelente aí dos nossos governantes da cidade de Itapejara. Nós estamos conversando com a irmã Ana, né? Da Pastoral do Menor da cidade de Itapejara. É freira e com certeza tem uma história de vida excelente. E você que quer ver o milagre, vá conhecer a Pastoral do Menor na cidade de Itapejara. E com certeza vai se encantar, né? Com o trabalho que o pessoal faz ali com as nossas crianças e adolescentes. É muito importante aí. Irmã Ana, pras pessoas que estão nos assistindo, a mãe, o pai. Falou assim, ah, eu queria ingressar meu filho também na Pastoral. O que tem que fazer? Esse ano já não tem mais vaga. Não tem mais. Não, nós estamos com uma filha de espera, assim, muito grande, Giba. Não damos conta, né? Porque assim, quando a mãe vai nos procurar, então a gente já coloca o que é necessário e temos uma renda per capita, que é diferente da renda do governo. Porque a renda do governo federal e estadual é mínima, né? Ninguém consegue nem entrar em projeto nenhum com essa renda. Então, a nossa renda é R$ 850,00 por pessoa. A pessoa tem que chegar nesse valor. E depois da inscrição, a visita da assistente social e da psicóloga na residência. Ah, então tem um critério aí para entrar, né? Tanto do jovem aprendiz, como a criança de 6 a 14 anos. Então, tem uma renda per capita. E depois é avaliado com a visita da assistente social na residência. E depois de avaliado aí que vai... Então, é R$ 800,00 por pessoa ou por família? Por pessoa. Por pessoa. Isso. Só uma renda de todo mundo, né? Divide por número de pessoas até R$ 850,00 por pessoa. E aí sim, depois é feita essa triagem, né? Com o psicólogo e também o pessoal da assistência. Não, a psicóloga e a assistência lá da instituição. Isso. Que vai fazer essa triagem. Isso, que vai fazer essa triagem. E nós temos também alguns casos encaminhados, tanto do conselho tutelar como da assistência do município. São situações de vulnerabilidade extrema. E a gente dá prioridade para essas vagas também. Quando é abuso, violência doméstica. Só para registro, então, hoje tem quantas crianças cadastradas ali? Então, o nosso espaço ali, ainda por mais que pareça ser grande, ainda nós não comportamos tantas crianças, né? Porque não adianta você colocar 30 crianças, 40 crianças na sala. Então, o nosso mínimo ali é 20 crianças em cada oficina. Então, hoje nós estamos atendendo 125 crianças de 6 a 14 anos e 54 adolescentes no Projeto Jovem Aprendiz. Nossa. E a fila de espera é grande? Muito grande, né? E graças a Deus que nós temos também o serviço de convivência do município, né? Ah, sim. Fora o serviço de convivência, que esse é, ele é privado, né? Não é do município, é uma instituição privada. E temos também esse belo trabalho que é desenvolvido no município pela assistência. Só uma informação aqui, a Karina. Karina, obrigado aí por nos ajudar a fazer o programa, né? É, 2024, fevereiro, né? A março, então, vamos abrir as inscrições para o projeto... Formando Cidadão. Formando Cidadão. Aí começa a ter uma nova turma, então. Isso, aí esses que estão, esse ano, já estão trabalhando, eles trabalham esse ano e o próximo ano nas empresas. Ah, sim. E como é o último ano deles, então a gente já vai preparando a outra turminha já para assumir o lugar. É dois anos de projeto, né? E a gente coloca eles nessa experiência e depois já é o primeiro pontapé para conseguir os empregos, né? A vereadora Marisa está falando assim, a respeito dos ônibus, né? Falamos aí com a Secretaria da Educação e estão vendo como viabilizar isso, né? É, rapaz, que bacana. Parabéns, tá bom, Marisa? Isso aí, eu tenho certeza que o prefeito Rodrigo Pezão, o Rogério Franciscini, a Marisa, todos os vereadores vão batalhar para ter esse ônibus aí, para ter essa condução aí para vocês, sem sombra de dúvida. E vamos falar das programações, das festividades que vêm aí, que é essa grande feira. Vamos lá. Aí, ó, tem aqui o folheto. Então nós já vamos iniciar nessa quinta-feira, a nossa nona edição da Feira das Flores. E vamos ter esse ano visita do pessoal de São Tomé, de Japurá, vai vir vários ônibus prestigiar a nossa feira. Nesse dia a gente vai estar lá fazendo a cobertura. Vamos lá. Então nós iniciamos dia onze, na quinta-feira, a partir das oito horas, as portas já estarão abertas. Às oito da manhã. Oito da manhã. Às oito da manhã, tá. E vamos até às vinte e duas horas. Até às dez da noite. Com a praça de alimentação, com porção de peixe, porco, mandioca, frango, salados e arroz. Eu vou só pra comer. Ô, Fátima, prepara aí meu prato. A Sandra tá ali no fundo ouvindo, né, Sandra? E nós vamos também no dia, na sexta-feira e no sábado, até às dez horas, até às vinte e duas horas da noite. Então, três dias de feira. Beleza. A Roseli, né, de Oliveira, tá dizendo aqui, né? A dona Rosa tá falando assim, ó, vai ser ótimo essa feira. Não tenho nem dúvida disso. É a nona, né? Já é a nona edição. Nona edição. E eu vou falar o negócio seguinte. Como hoje a gente tem as mídias, as redes sociais, isso vai tomar uma proporção gigantesca, porque nós vamos estar registrando. Eu tava conversando com a Fátima, tô alinhando com ela, pra que no dia das visitas dos municípios, a gente tá lá fazendo essa cobertura bacana aí, dessa grande feira. Então, estamos alinhando com a nossa amiga Fátima, tá bom? Vamos lá, gente. Tem mais alguma coisa que você quer falar aqui? Deixar um recado na sala VIP? Eu quero agradecer. Nós temos aqui, além dessa equipe toda que eu falei, nós temos a diretoria, que faz parte da parte burocrática. Hoje o nosso presidente é o Cristiano Boniolo, ele trabalha também no Trijara. Temos também a Sandra, que tá aqui comigo nessa noite. Agradecer toda essa equipe. Temos a Nilci, que é a nossa responsável da parte financeira. Temos as nossas secretárias, que é a Juliana e a Thaís, que trabalham no Cicred. Temos o Toninho Mistrello, o José Futrica, o Ronaldinho Vilasboa, o Valdeci Vilasboa. Então, nós temos aí uma equipe de diretoria bem, muito boa. Tudo pessoal aí apaixonado por gente mesmo, né? São, e o pessoal que abraça a causa, né? Tem muito que agradecer essa equipe. Gente, a Feira das Flores acontece, então, a partir do dia 11. Quantos dias serão? Três dias de Feira das Flores. Três dias. Toda a renda é revertida aí pra pastoral do menor, tá? Pra fazer a manutenção, a parte de alimentação. Então, você gastando nessa feira, você está contribuindo, né? Pra pastoral do menor da cidade de Itapejara. É isso, Ana? Vai ter tanta gente nessa feira que acredito que sábado já não vai ter nenhuma planta, né? Meu Deus do céu. Então, a plantinha que você comprar já tá ajudando. E o nosso preço é de feira mesmo. Nós não temos, assim, preços abusivos, né? Talvez o preço maior que vamos ter ali é 100 reais. O resto é tudo 5, 10, 20, 30, 40, 50. É uma feira mesmo pra ajudar. Tá. Nessa feira não tem leilão, não? Não, mas vai ter alguns sorteios e alguns brindes pro pessoal que for visitar lá. Nós vamos fazer alguns sorteios de brindes de plantas, né? E agradecer, ô Giba, tem um pessoal de Olambra que nos auxilia muito. Ah, que bacana. Pra execução dessa feira. Nós temos o Luciano, a família dele. Então, todas essas visitas que nós fazemos. Então, nós saímos no mês de janeiro. Ficamos uma semana lá visitando os agricultores, da onde vêm as plantas mesmo. Pra gente comprar num precinho assim, bem em conta. Pra vender num precinho também bem em conta, sem exploração. É pra auxiliar, ajudar mesmo a instituição e essas crianças e adolescentes que nós atendemos. A Lívia tá falando, né? Frolhos lindas, né? Artesanatos e uma recheada praça de alimentação. Essa feira vai bombar, tá bom? A Fátima, um grande abraço. A Feira da Freira. É. Já tá um nó ali. Rola a língua, né? A Feira da Freira. Vamos lá. Também a Roseli, um grande abraço. A Karina, um abraço. Rosana, obrigado. A Marisa, um grande abraço. Vereadora, né? Um abraço também. Lucilene, obrigado. A Sônia também nos acompanhando aqui. A Érica, né? A Carla, um grande abraço. Todo pessoal. Você do sítio, da Chácara da Fazenda. Muito obrigado pela sua audiência. Quero fazer um agradecimento especial. Pode fazer, fica à vontade. A Cleide Perseguini, a Lucilene também, que tá ajudando bastante ali na organização da feira. A amiga da Sandra, que eu esqueci ali, Sandra. A Cacilda, obrigada, Cacilda. Elas fizeram assim... A Sandra é a nossa contra-regra aqui. Isso. Agradecer imensamente a essas meninas que não me diria esforço pra preparar também essas plantas que a gente cultiva lá na Pastoral. A gente cultiva algumas plantas também durante o ano pra venda dessa feira. Olha, eu quero... É uma coisa que é bacana também que eu presenciei essa semana. Pessoas que cultivam plantas em casa, quantas falam assim, mãe, vem buscar uma plantinha aqui que eu cultivo pra senhora vender aí na feira. Que bacana. Então, eu acho que... Eu acho não. Assim, eu tenho um carinho muito especial por essas pessoas que fazem isso. é um pouquinho que faz a... É doar. E uma das coisas... Você pode ter certeza que essas pessoas que doam vão comprar a planta. Falaram, ah, eu doei essa. Eu vou comprar. Com certeza. Vou ajudar aqui. Eu vou comprar essa planta. Ô, Ana, de coração, quero agradecer a sua participação aqui no programa Sala VIP. Aí eu trouxe um presentinho pra você. Ah, mas primeiro eu vou dar o meu presente pra ti. Você vai receber, então, a caneca da Sala VIP por participação. Mas eu amei conhecer o seu trabalho. Que bom. Obrigada pelo convite. O portal, né, a partir de hoje, né, eu, de verdade, eu, ah, pastoral do menor. Ah, beleza. Mais uma instituição. Pastoral, mas que trabalho excelente, tá bom? E conte com o portal pra divulgar as boas novas aí desse trabalho excelente de vocês. Então, receba, né, o carinho do portal aí através dessa caneca aí, ó. Obrigada. Olha aqui, uma caneca pra tomar um... É, mas não é pra deixar... Como é que é na parte lheira? Não, é pra tomar o seu café, o seu chá, tá bom? Eu quero deixar aqui pra você uma lembrancinha lá da instituição, que é uma cardeneta pra você anotar aí as suas entrevistas. Aí, ó, que bacana. E um lápis feito aqui com carinho pela Eliane, escrito gratidão. Gratidão aí pela oportunidade, gratidão aí pelas pessoas que proporcionaram também esse momento. Gratidão você que nos assistiu pelas mensagens, pelo carinho. Deus abençoe cada um e abençoe o seu trabalho também de divulgação, Giba. Obrigado. Ana, de coração mesmo. Tem mais alguém que você quer agradecer aí? Fica à vontade pra nós encerrar. Tanta gente pra agradecer. A minha frase, a minha frase sempre é gratidão. É a frase que eu carrego, né, tá no meu travesseiro, né, na abertura da nossa feira lá vai ter um objeto lá com a palavrinha gratidão, porque é só gratidão. Muitas pessoas que fazem esse trabalho acontecer, se a gente citar nome, esquece de alguém e é um pecado. Sem contar as voluntárias que semanalmente vai lá gratuitamente pra doar o seu tempo, né, seja pra lavar, seja pra cozinhar, seja pra limpar, seja pra fazer qualquer, o artesanato, seja pra fazer os pães, eu tenho a Rosângela Caetano lá e a Rose Serra que todos, duas vezes por semana, vão lá fazer o pão pras crianças gratuitamente. então, é só gratidão, só gratidão, muita gente. Antes de nós encerrarmos, uma informação muito importante, a feira acontece agora do dia onze, tá, quinta-feira, né, é isso? Quinta-feira. Onze, então, quinta, sexta e sábado, mas e o local? Isso vai ser lá na sede da instituição, lá na Pastoral do Menor, nós temos aquele barratão todinho lá, e junto vamos ter essa praça da alimentação também lá na Pastoral do Menor, na Rua Brasília, lote cento e setenta e oito, não tem número, é um lote ainda, porque faz parte do rural. Gente, é quase de frente ao parque de exposição, né, pra ficar bem, pra não se perder. Vai ter uma faixa lá, falando da feira, colocando lá sobre a feira das freiras, sobre a feira das freiras. Isso. Essa é boa. Gente, um grande abraço a você que me assistiu um pouquinho, um bocão, valeu de montão. Como foi bom saber que vocês estavam do outro lado, acompanhando aí o programa Sala VIP, com sempre, todas as vezes, um convidado especial, e hoje foi a vez da Ana, a irmã Ana, como é conhecido, na cidade de Itapejara. E eu sempre encerro dizendo, mude o mundo, mudando primeiro você, faça da sua pessoa a casa de Deus. Tchau, tchau, até amanhã, o meio-dia, com as principais informações da nossa cidade e da nossa região. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Eliane, coordenadora da instituição Nossa Senhora Pastora. E eu sou a Fátima, que ajudo na coordenação da Feira das Flores aqui da Pastoral do Menor. Então, estamos aqui para convidar vocês para participar da nona Feira das Flores e vamos estar aqui esperando vocês. E vai acontecer do dia 11 a 13, agora de maio. Estamos aqui com muitas plantas, variedades, plantas frutíferas, plantas medicinais e ornamentais. Nós temos também a praça de alimentação. Vamos ter porções de peixe, de porco, de mandioca. Vem para cá, vai ter também refrigerante, temos pãozinho, sorvete, vocês vão gostar. Vem nos visitar. Estamos esperando vocês.